Aoyama Ichoume, esse é Aoyama Ichoume. As portas de trem estão agora fechando, por favor, estande de volta. Ah, eles ainda continuam falando de mim pela rua. Ah, isso não é muito legal, mas... Cara, olha pra esses gráficos, eu não consigo parar de olhar pra isso, estamos finalmente na escola. Quer dizer, na cidade, chovendo. E o gráfico é simplesmente encantador. Eu não consigo parar de elogiar a persona, e... Por favor, parem de falar de mim. Eu sou só um estudante normal. Que tem superpoderes. Bom, é, eu sabia, eu não ia poder explorar a cidade agora, eu tenho que voltar pra escola. Já falo de mais rebeldes do que somos agora. Mas, enfim, vamos subir as escadas. Parece que eu cheguei à escola em segurança, normalmente. Que foi aquele castelo, afinal de contas. Eu sou professor de estudos sociais, Mr. Oshimaru. Estarei ensinando as regras da sociedade este ano. Todos vocês parecem que cresceram mimados. Antes de ensinar as regras da sociedade, talvez eu devesse começar com as regras de um ser humano qualquer. Ei, moleque novo. O filósofo grego, Platão, dividiu a alma do ser humano em três partes. A alma é composta por apetite, espírito e o que mais? Ah, o que? Eu não tive essa aula. Ah, uma alma é composta por apetite, espírito e... Guts não é. Lógico é o amor. Apetite, espírito... Eu acho que amor se encaixaria melhor nessa frase. Lógica. Eu vou pro amor. Eu não esperava que você soubesse. Ah, qual foi? A resposta correta é lógica. Lembre-se disso. O professor de Platão, Sócrates, disse que o mal é nascido na ignorância. Foi ensinado às pessoas mimadas que o mal é uma individualidade. Quem a possui é a escória da sociedade. Acha que ele não é de estudar. Deveríamos ficar longe dele. Ah, qual é? Droga, o professor está olhando. Acidentes bizarros têm acontecido ultimamente. Os responsáveis por eles são a escória da sociedade. Não precisamos de pessoas assim na nossa escola. Entendido? Ei! Ei, Takamaki! Você está procurando por uma carona pra casa? Acho que eu estou ficando bem perigosa ultimamente com esses acidentes. Sinto muito, mas eu tenho sessão de fotos hoje. É pra edição especial de verão, então eu não posso perder. Ei, tudo bem você ser modelo e tudo mais, mas... Não acho que isso está te deixando exausta? Você disse que não estava se sentindo bem, não é? Alguma coisa com apendicite? Sim, eu planejava ir ao hospital, mas eu estive tão ocupada. Me desculpe por te preocupar. Você deve ser bem solitário também. Eu me sinto mal por manter seu melhor amigo no treino tanto tempo. Foi pra isso que eu te chamei pra sair, pra começar essa conversa. Oh, e... Tome cuidado com aquele estudante transferido. Ele tem uma ficha criminal, então... Se alguma coisa acontecer com você... Ah... Ah, obrigada. Me dê... Licença, por favor. Tch! Tchau. Ei. Oh, e aí? Ei. Ah, eu quero conversar sobre o castelo de ontem. Eu tentei dizer a mim mesmo que foi um sonho, mas eu não consegui fazer isso. Eu não consigo agir como se nada tivesse acontecido. Está tudo conectado àquele bastardo do Kamushira. Eu quero descobrir qual é daquele lugar, não importa o que. E você sabe que você é a única pessoa que eu posso confiar pra esse tipo de coisa. Então, você está dentro? Ahm... Claro. O que faremos? Ah, olha. Parece que eu consegui te convencer. Ahm... Eu acho que deveríamos refazer nossos passos de ontem. Mas enquanto isso, você está indo para a estação, certo? Vamos juntos. Me diga que se você encontrava um prédio esquisito no caminho. Ryuji não parece ser um cara mau. Talvez eu devia ficar mais cedo com ele. Se um grande castelo como esse realmente existe, eu tenho certeza que vamos encontrar em não tempo. Quando eles construíram algo assim, então? Nós caminhamos essa parte de aqui, certo? Quando você diz assim, eu não sei mais o que mais. Ok. Essa parte. Deixe-me saber se você percebe alguma coisa. Vamos lá. Estamos na escola. Não havia nada fora do lugar, certo? Eu não vi um castelo. Devemos ter feito um passo errado em algum lugar. Vamos tentar novamente. Não se preocupe, eu não vou me enxergar esta vez. Vamos! Vamos! For real? É menor do que eu acho que é? O que você acha? Eu já fiz isso. Mas eu não vi algo assim por aqui. Huh? Phone? Ei, isso me lembra. Você não tinha uma aplicação de navegamento naquela época? Não sei se foi ou não, mas eu ouvi algo que o sombra como um aparelho de seu telefone. Você sabe, não diz algo como... Revolução para o mundo real ou algo assim? Deixa eu ver seu telefone por um pouco. O que é esse aparelho de navegamento naquela época? Espera, o que? O que uma aplicação estranha. Oh, espera! Isso é isso! Eu sabia! Isso é uma aplicação de navegamento! Até mesmo tem sua história de pesquisa. Ah, cara, eu sou um genio! Vamos tentar usar ela. Por que? Tudo bem que nós fizemos é começar um aplicativo. Kamoshida. Shujin Academy. Pervert. Castle. Começando a navegamento. Aqui nós estamos! Então, nós passamos em uma certa direção e... Ei, o que você... Huh? O que do diabo? O que do diabo? Olha! Veja! Essa é a chão de ontem. Você conseguiu voltar. Isso significa que o que aconteceu ontem também foi verdadeiramente. Ah! Aquelas roupas! Isso aconteceu também na última vez, né? Olha essa roupa! Eu não entendo isso. O que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido nenhum! Ei! Prontos fazer uma comissão! Você? As sombras começaram a agir, então eu estou aqui perguntando o que poderia ser. Pensar que vocês viriam para a entrada quando vocês não conseguem escapar. O que é esse lugar? É a escola? Isso é certo. Mas... é um castelo! Esse castelo é a escola. Mas apenas para esse castelo. O castelo? Eu acho que você chamou ele Kamoshida? É como seu coração distorcido vê a escola. Kamoshida? Distorcido? Explorando isso de uma forma que faz sentido! Eu não deveria ter esperado um moron para conseguir isso. O que você disse? O que foi isso? O que foi isso? Isso deve ser os escravos aqui. For real? O que foi isso? Ah, porra! Isso é verdade! Nós vimos outros caras que estão presos aqui ontem ontem. Eu tenho certeza que eles estão de nossa escola. Muita provavelmente na ordem de Kamoshida. Não é nada da ordem. É assim que todos os dias aqui. O que mais, vocês dois escaparam ontem ontem ontem. Ele deve ter perdido um pouco tempo. Que filho de uma puta! Que filho de uma puta! Riuji? Isso é maldita! Você me ouve, Kamoshida? Fazer isso não vai abrir, sabe? Mas ainda parece que você tem suas razões. Ei, Monamona! É Morgana! Você sabe onde essas vozes estão vindo? Você quer que eu te levasse para eles? Bem, eu acho que eu poderia te guiar lá. Mas só se ele vem conosco. Então, está terminado. For real? Obrigado, cara. Ok, vamos fazer isso! Seguindo comigo! Agora, então! Esse é o nosso ponto de infiltração. Não foi daqui que escapamos da última vez. Correto! Não entrar pela porta da frente é o básico de um Phantom Thief. Hã? Hã? Como era suposto que sabermos disso? Eu irei ensinar tudo a vocês no caminho. Agora vamos, siga-me! Hã? Me desculpe por te arrastar para tudo isso. Eu só não podia perdoar aquele bastardo do Kamoshida por fazer o que ele bem entender. Mas, obrigado de qualquer jeito. Eu te devo um grande favor. Por favor. Ah, cara. Esse lugar é assustador sempre. Esse lugar é assustador sempre. Ah... Ah, só façam exatamente o que eu disseram, ok? Ah... Ah. Só... Venham. Sigam-me. Tudo bem, Morgana, estamos indo. Oh.. Eu queria explorar o castelo, mas aparentemente temos que segui-lo. Hey, nós estivemos aqui Quando viemos pela frente Uou, o que? Eu tô ficando maluco? Aqui era o colégio? Eu disse a você antes Esse lugar é essa escola Mas independente disso, não tenho tempo para ficar aqui parado Quem sabe quando o machado pode aparecer Agora venho, por aqui Certo, nós estamos voltando pelo caminho que viemos Eu não sei se isso é uma boa ideia, mas Estamos seguindo o caminho, vamos nessa Uou, tem uma xero Ai, droga Eu senti que haveriam guardas por aqui Olha Acho que não conseguiremos evitar lutas a partir de agora É sério? Ah, bem Eu irei te ensinar o básico da batalha agora Então é bom você se lembrar Como princípio básico Tente buscar o máximo de inimigos que conseguir Ataque eles por trás Você vai precisar arrancar a máscara deles Para tirar o controle que o rei do palácio tem sobre eles Se você conseguir O inimigo será pego fora de guarda Nos permitindo dar o primeiro golpe Quando você ataca o inimigo próximo Apertando o botão X Uma batalha começará Preste atenção no ícone vermelho Se você se aproximar do inimigo atrás de você Você irá emboscá-lo Então nós iremos emboscá-lo para dar o primeiro golpe Ok, entendi Ah, você sabe que vai ficar apenas olhando, certo? Você não pode usar no Persona Enfim, vamos nessa Certo, precisamos Chegar Oh, what? Ou podemos simplesmente pular para cá? Sério? Ah, apesar do que não tem nada aqui Ah, droga Eu pensei que eu tivesse encontrado no Explosito Para o jogo Ahm Então aparentemente Vamos esperar ele virar Então Wait Ah, eu quero me esconder Eu não consigo usar o modo Stealth Ah, tá legal Então, vamos com cuidado nele Cuidado nada Rápido, Ambush Beleza É um Powerjack Eu não sei qual é a fraqueza dele Mas eu vou tentar usar o I-R de qualquer jeito Porque é a minha skill favorita Ok, deu um dano suficiente Será que o Gaur vai Oh Será que Oh, shit Por um momento eu achei que conseguimos rodar Muito bem Primeira história derrotada Foi moleza Ele não conseguiu nos dar um ataque Vamos esperar para que Outras sejam assim também Por que não tem ninguém aqui? Droga Para onde eles foram? Eles estavam aqui antes Fique quieto Oh, é Tinham mais deles lá no fundo Eles já devem ter sido transferidos Droga Eu ouvi passos vindo Muitos deles Seria um problema Se eles nos encontrassem agora Vamos entrar na sala Devemos conseguir nos esconder Até eles irem embora As esconderias provavelmente não vão entrar aqui Como você pode ver? Tem uma falta de distorsão aqui Portanto, que o controle do governador sobre esta área é fraco Is this a classroom? Agora você entende? Este lugar é outra realidade Que o coração do governador Projeta Isto é a realidade de Kamoshita? Isto é a realidade? Ah, maldita não faz sentido De nada Um pode dizer que é um mundo em que os desejos distorsionados se materializam Eu chamo este lugar um palácio Um palácio? Isto está acontecendo porque ele acha que a escola é seu próprio castelo Então, se tornou assim porque ele apenas pensou assim? É assim que Viele da casa Gostoso Lembra Esco Devemos realmente odiá-lo Que amigo Amém Cria-lo não insgesamt Como eu sinto Tening Isso é da questão do gev que a mistura O ordem Ele está tudo Tudo Você próprio curioso quanto a sua roupa Não faz Sim, eu também estou curioso sobre isso. Isso também é por causa deste mundo. Mais coisas que não fazem sentido. Qualquer coisa distorce, conforme a forma como um governador se ameaça dentro da sua palestra. Uma escola pode se tornar um castelo como esse, por tudo. Para evitar essas distorções, você deve ter um poderoso desejo de rebelião. Sua aparência é uma manifestação disso. É a imagem da rebelião que você tem dentro. Ah, eu estou tão acostumado com tudo isso. Eu estou mais curioso sobre você do que suas roupas. Como você está, de qualquer forma? Eu sou um humano. Um humano honesto com Deus. Não, você é obviamente mais como um cat. Isso é... bem... É porque eu perdia minha verdadeira forma. Eu acho. Você acha? Mas eu sei como se recuperar minha verdadeira forma. A razão, por que eu passei aqui, foi para uma investigação préliminária sobre esses princípios. Bem, eu acabo de acertar, mas. Além disso, eu também fui torturado por Kamoshita. Eu também vou fazer ele pagar, por certeza. O que é isso? Um livro de comic? Isso é sério, louco. Se nós vamos continuar, devemos se acertar. Ficou muito tempo. Eu vou estar contando com suas habilidades também, Rookie. Ficou? Não se preocupe, eu não vou forçar tudo sobre você. Eu pensei que isso poderia ajudar, então... Eu trouxe isso apenas em caso. É uma arma de model, então só faz sons. Isso é um desenho! Mas parece totalmente verdadeiro, então, pelo menos vai afastá-lo. Eu trouxe alguma medicina também. Você sabe o que dizem, providão é pre... algo... Ah? Ah? Então, você estava planejando isso desde o começo. Bem, tudo bem. Se você está pronto para ir, vamos resumir nossa infiltração. Agora, então. Hmm, ainda devem haver soldados andando lá fora. Vamos usar esse tempo para definir nossa situação atual. Ok, então parece que aqui é uma espécie de quartel general para Ace Palace. Eu também não pretendo traduzir Palace na minha legenda. Ah... É palácio, tá? Mas, bem... É uma outra frase, é uma outra palavra icônica aí, pensando na 5. Então, eu não tenho a intenção de traduzir esse tipo de coisa. É como se fosse um nome para mim. Enfim, se vocês não consideram isso, eu sinto muito. Eu não estarei traduzindo Palace. Ahm... Vamos falar com o Ryudi. Droga! Droga! Para onde foram todos aqueles caras que estavam trancados? Eles provavelmente mudaram de lugar. Onde? E por quê? Não me pergunte! Mas... Os soldados estavam vindo para esse caminho, certo? Vamos dar uma olhada. Beleza, vamos dar uma olhada, então. Ainda devem haver soldados lá fora. Vamos tomar nota da situação e ir até lá. Hum... Achei ter ouvido alguma coisa se movendo para cá. Deve ter sido minha imaginação. E quanto aos escravos? Estão todos na sala de treinamento. Aposto que eles estão gritando de dor agora. Muito bem. Por falar nisso, ouvi dizer que havia um intruso por aqui. Então fiquem de guarda. Hum... Ouviu isso? Eles disseram sala de treinamento, não é? Eu acho que é só um pouquinho lá na frente. Vamos! Muito bem, vamos lá. Oh, temos uma Cheryl ali que nós temos que lidar. Eu não sei se vamos conseguir entrar no modo functividade. Ah, tem um guarda ali na frente. A sala de treinamento deve ficar bem depois daquelas barras. Então, o que faremos? Nós vamos lutar? Parece que sim. Apenas não deixe eles se perceberem. Se isso acontecer, a segurança do Palace vai aumentar. Quando você é visto por um inimigo, o nível de segurança aumenta. Quando o nível aumenta, os inimigos ficam em um alerta alto. E se isso chegar muito alto, você é forçado a sair do Palace. Então tome cuidado. E o que fazemos se isso acontece? Nós... Fugimos? Bem, o nível de segurança deve diminuir se conseguimos atacar mais inimigos se eles não se perceberem. Isso parece... Hum... Complicado. Certo. Eu vou anotar algumas coisas sobre o nível de segurança. Entender isso é crucial para infiltração no Palace. Então preste atenção no que você for ler, ok? Tudo bem, eu posso ler isso depois. Vamos apenas dar um... Chit! Uh, ok. Isso foi muito por pouco. Ah, conseguimos o Ambush. Ainda bem, não aumentamos os inimigos de segurança. E vamos nessa, Morgana. O que eu posso fazer? Eu vou dar apenas um ataque melee nele. Esperar que dê bastante dano. Gary do Morgana agora. Isso, deu muito dano. Uh, boa! Oh, tá legal. Ahm... Toma isso. Toma isso. Talvez um Gero e um ataque básico devem ser o suficiente para derrotar ela. Não, não vai ser. Eu vou ter que usar uma persona. Ih, hã! Ótimo! Foi fácil. Muito bom, Morgana. Muito obrigado pelo rio. Ok. Muito bem, estamos quase lá. Temos que passar por essa ponte, entretanto. E eu não sei como vamos fazer isso. Talvez vamos entrar aqui. Eu não consigo entrar aqui. Oh, espera. Tem alguma coisa no mapa. A sala de treinamento é por aqui, correto? Sim, é um pouco mais na frente. Mas tome cuidado para não ser visto pelos guardas. Certo. Vamos continuar indo, então. Tem uma porta ali. Eu não sei se conseguimos entrar por ela. Não. Ok. Menos uma coisa para explorar. O que é isso? Uh! É a cara do Kamushira. Ok. Esse cara é bem egocêntrico. Tá legal. Vamos continuar. Oh, shit! Eu não tinha visto. Ei, você viu alguém aqui que se parece só com o intruso? Não, ninguém ainda. Droga, eu tinha pressentimento que encontraria inimigos aqui. Vai ser impossível passarmos por eles. Então, o que faremos? Deveríamos derrotá-los como da última vez? Não é tão simples assim. Temos um longo caminho pela frente. Precisamos economizar energia. Entendo. Sinto muito. Droga! Eu gostaria de poder ajudar um pouquinho nas batalhas. Mas tudo que eu tenho é esse brinquedo estúpido. Ah, eu sou um perdedor. Hã? Você quer dizer aquela arma? Sim, mas ela não é de verdade. Então, não vai atirar nada. Ah! Bem, tem jeito. Ok, vamos usar ela para derrubar os inimigos. Hã? Ah, você não me ouviu? Eu disse que não vai atirar nada. Não se preocupe. Eu tenho certeza que vai funcionar. Ataquei eles, cabrinho encaracolado. Deixa comigo. Espera! Eu estou dizendo que não vai atirar nada. Você tem a arma com você, certo? Você tem a arma com o fogo e o fogo. Você tem a arma com você. Você tem a arma com você. Como é isso? Surpreendido? Fique consciente de quanto a arma você tem. Você não vai atirar nada. Ah, eu acabei de acariciar toda a munição. Não acabei. Ah, não, eu tenho mais. Será que eu consegui derrubar elas e então... Ah, droga! Eu quero muito conseguir um hold up rápido. Você tem a arma com você também. O que você tem a arma com você? Uou! Tá legal. Isso foi muito roubado. Out. Certo. Vamos dar um ataque melee. Esperar que o Morgana finalize com o Gary. Ou... É, ele vai usar o Gary. Muito bem. Shadow Down. Bom trabalho, Morgana. Muito obrigado por me ensinar a usar uma arma no Metaverse. Eu levele. Por real? Ah, é claro que entendi. Bem como esperado. Espera, se é melhor ter alguma coisa realista, por que trouxe um x-ling? E todo aquele seu papo de mundo cognitivo? Ah, bem. Entenda como quiser. Ah, por falar nisso, deveríamos decidir como vamos nos dividir nas batalhas a partir de agora. Ah, ele driblou totalmente a minha pergunta. Como você pode ver, tem muitos inimigos por aí, e seria importante se coordenarmos nossos movimentos. Eu vou continuar provendo informações, mas deveríamos decidir como vamos batalhar, cabelo caracolado. Hã? O que você quer dizer como vamos batalhar? Basicamente, o que nós fazemos em batalha. Ele pode nos ordenar ou fazermos o que quisermos. Embora eu ache que seja o único além dele que pode batalhar. Durante a batalha, você pode mudar a ação dos seus companheiros de equipe. Você pode ainda escolher uma ação particular, tomando controle deles. As táticas podem ser mudadas, selecionando elas no botão Triângulo do menu. Se você pode atacar a fraqueza de um inimigo, aperte R1 e irá direto para esta opção. Isso deve te poupar um pouco de tempo, se você já souber a fraqueza de um inimigo. Apertando o botão Options, durante a batalha, sua party vai começar a atacar com o modo melee. A batalha será mais rápida, posicionar no modo Rush e blá blá blá. Muito bem. Estamos aprendendo ainda o básico dos básicos da batalha segundo Morgana. Mas, aparentemente, temos uma xero ali na frente. Vamos colocar isso em prática. Eu não consigo entrar em modo Ambush aqui. Droga! Ryud, sai daí! Tá, consigo ver ela pelo mapa. Virou? Vamos nela. Eu vou revelar a sua verdade. Ambush! Muito bem! São dois Power Jacks, sem problemas. Vamos nessa aí. Morgana e... Eu vou usar o Cleave dessa vez. Oh, shit! Eu errei! Droga! Tá legal. Eu posso finalmente movimentar Morgana. Movimentar não. Controlar ele. Vou usar o Geralt com o Zorro. Isso é muito legal. Invenção na 3 eu não podia fazer isso, cara. Que liberdade que eu tô sentindo agora. Mais uma vez. Vamos tentar usar o Geralt. Então, talvez, será que... Ah, droga. Não podemos usar o Hold Up ainda. É uma pena, mas... Bom, vamos ter que conviver com isso até aprendermos ele. Eu já deveria esperar. Nossa, que legal. Mais um vivo. Ok. Vamos usar um tiro. Oh, shit! Eu tô sem munição. Droga! Tudo bem. Não tem problema. Vamos usar o I. Deve ser o suficiente para matar ele. Ótimo! Isso foi incrível. Poder controlar a Morgana. Ah, eu... Só espero poder aprender logo o Hold Up. Eu quero muito conversar com o Geralt. Isso vai ser muito legal. Ah! Enfim. Ok. Por hora, vamos seguir o nosso caminho. Ah, um guarda. E eu tenho quase certeza que é para lá que temos que ir. Vocês vão derrotá-lo mais uma vez? Acho que é a nossa única opção. Mas talvez seja uma boa hora para... Ok, decidido. Irei ensinar a vocês dois um jeito especial de batalhar. É uma nova técnica? Vamos nessa! Coisa do tipo. Vamos nessa! Ai, meu Deus. Eu não acredito. Será que finalmente está na hora? Escute. Tem um fluxo distinto para as batalhas. Deixe-me mostrar. Depois disso, o ver é... ... ... ... ... ... Primeiro, derrotar todos os inimigos. Tudo começa com aquele passo crucial. É hora de aprendermos o Hold Up. Ou... ... On For All. Como queira dizer? Vamos usar o Iria para dar a fraqueza da Pixie. Meu Deus. Eu não vou nem traduzir isso. Isso é dito em todo jogo do Persona. Não, brincadeira. Eu vou sim. Mas enfim. All Out Atacks! ... ... Nice! Vamos! Vamos! Nós saímos muito bem. Você definitivamente foi feito para isso. Oh... Mas... Que super movimento foi esse que vocês acabaram de fazer? Eu disse a você. É chamado All Out Atacks! Se você conseguir derrubar todos os inimigos, você deve conseguir usar isso o tempo todo. Ah... Ah... Sim... Ah... Isso foi muito rápido. É um ataque concentrado em inimigos com a guarda baixa. Agora, como eu disse antes, eu quero que você seja o líder da equipe. Você pode decidir quando fazer isso. Certo. Descubra a fraqueza dos inimigos e derrubar os inimigos, então use o All Out Atacks. Esse é o padrão ideal. Muito bem. Vocês estão ouvindo isso? Esse barulho da porta? São as pessoas que estamos indo atrás. Eles devem estar atrás dessa porta, então nós iremos salvá-las mais no próximo episódio de Persona 5. Finalmente, aprendemos o Hold Up. Estamos a um passo. De aprendermos a comunicarmos com o Xerox, que é uma feature muito legal, que eu quero muito experimentar. Vai ser a minha primeira vez em contato com esse sistema, pois eu não joguei jogos antigos de Megami Tensei. É uma pena, mas enfim... Enfim, eu vejo vocês lá, no próximo episódio de Persona 5.